Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento do Altar e a Puríssima Conceição da Virgem Maria, Senhora Nossa, concebida em graça, sem mácula de pecado original, desde o primeiro instante do seu ser. Assim seja. Muito bem-vindo, muito bem-vinda neste oitavo dia deste ciclo novenário. Nós meditamos as alegrias de Maria e de um modo particular refletindo sobre a graça que Deus concedeu a Nossa Senhora por seus méritos, por ela ter sido fiel até o fim. A sua coroação como Rainha Imaculada, como Virgem Imaculada no céu. Prepare sua água, daqui a pouco iremos abençoá-la. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu em nosso canal. Curta, dê o like, compartilhe, deixe um comentário. Faça a sua oração também e coloque suas intenções. No último dia, nós todos ressuscitaremos com o Senhor Jesus. Essa é uma de suas promessas para nós. Ele prometeu ressuscitar todos aqueles que fossem fiéis a Ele, vivendo a sua vontade aqui na terra, pois assim alcançaremos a glória de Deus Pai. Maria já alcançou essa glória. Ela foi ressuscitada e no reino dos céus está unida a seu Filho muito amado, Jesus Cristo. Por isso nós rogamos neste dogma da Igreja, a Nossa Santíssima Virgem que recebeu as glórias do céu, que foi coroada como Rainha do céu e da terra, Rainha de todos nós, Rainha de todos os que amam e adoram a Divina Misericórdia de seu Filho amado. Vamos pedir a Divina Misericórdia de Jesus pela intercessão de sua Mãe Santíssima, Nossa Senhora, que nos dê a graça de viver uma vida cheia de bênçãos. Peçamos com fé na certeza de que Ele irá nos livrar das terríveis tentações do maligno. O inimigo não terá poder sobre nossa vida e assim, mesmo passando por momentos difíceis de dor ou sofrimento, viveremos uma vida vitoriosa como foi a vida de Maria. As promessas de Deus se cumprirão porque muito acreditamos, assim como se cumpriram em Maria, porque muito acreditou. Faça seu gesto de oração, apresente o seu pedido, seu agradecimento neste oitavo dia de nosso Terço da Divina Misericórdia. Que a maternal intercessão de Maria nos acompanhe sempre, porque ela é nossa Mãe, ela é nossa rainha, faça sua prece particular em união com outras pessoas que também rezam nesse instante, crendo nas promessas divinas. Oremos, Mãe, Senhora Nossa, arrancai de nossos corações todo orgulho, vaidade, maldade, malícia, falta de zelo. Senhora Nossa, purificai nossos corações, nossas vidas e fazei com que sejamos elevados ao vosso Filho amado, para que nossas preces sejam acolhidas por sua divina misericórdia. Neste Santo Terço, que o amor misericordioso de vosso Filho esteja acima de tudo em nossos corações, e assim sejamos dignos de suas promessas para nós, como vós fostes. Que assim seja. Amém. Invoquemos a Trindade Santíssima sobre nós, com muita fé, com muita devoção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, Deus, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira dezena, abri o meu coração como fonte viva de misericórdia, que dela tirem vida todas as almas que se aproximam desse mar de misericórdia com grande confiança. Os pecadores alcançarão justificação e os justos serão confirmados no bem. Diário 1520 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Segunda dezena, hoje estou enviando-te a toda a humanidade com a minha misericórdia. Não quero castigar a sofrida humanidade, mas desejo curá-la, estreitando-a ao meu misericordioso coração. Diário 15, 8-8 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Terceira dezena Deus exalta uma alma humilde até o seu trono e quanto mais ela se rebaixa, tanto mais Deus se inclina para ela. Persegue-a com suas graças. Diário 1306 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Cresça o corpo, sangue, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Vamos pedir também a bênção para a água. Apresentei a água que você tem, pedindo graças e benefícios celestiais em nossas vidas. Vamos juntos rezar? Pai eterno, na vossa misericórdia, vós que sois o Deus Todo-Poderoso, vos entregamos esta água, pedindo a bênção sobre ela, sabendo que ela é fonte e origem de toda a vida, Senhor. Ela nos faz lembrar que fomos mergulhados nas águas do Santo Batismo. Por meio desta água, ó Senhor Deus da vida, nós vos imploramos o perdão de nossos pecados e a graça de vivermos sempre livres de todo o mal. Abençoai por meio desta água este fiel devoto, esta fiel devota, que conosco reza esta Santa Novena do Terço da Divina Misericórdia, pedindo por tantas famílias, pedindo pelas suas necessidades, pedindo graças sobre graças e bênçãos sobre bênçãos em suas vidas. Por isso eu, como vosso servo e sacerdote, vos peço, concedei, ó Deus, por vossa misericórdia, que jorrem para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com um coração puro, evitando todo o perigo do corpo e da alma. que onde esta água tocar, ou quem dela utilizar, receba bênçãos e graças, favores celestiais e a misericórdia que vem do vosso amor. Que assim seja. Amém. Bebamos juntos a nossa água abençoada neste Santo Terço de hoje. E com fé, faça sua oração espontaneamente, apresentando-se como fiel diante do Senhor. E é nesse clima orante que eu reforço a sua prece. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos. Amém. E é porque amamos e honramos nossa Mãe Santíssima que nós a saudamos com a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Receba a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor Jesus Cristo esteja perto de vós para vos defender. Esteja em vosso coração para vos conservar. Que ele seja vosso guia para vos conduzir. Que vos acompanhe para vos guardar. Olhe por vós e sobre vós derrame sempre a sua bênção. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado por me acompanhar nesse Santo Terço da Divina Misericórdia. Como é bom estarmos juntos. Se você está conosco, mas ainda não se inscreveu, inscreva-se em nosso canal para que você receba sempre, sempre mais as notificações do que acontece nesse trabalho de evangelização. Também, se você ainda não clicou no sininho, clique no sininho para que você esteja sabendo de todas as coisas que acontecem em nosso canal num momento um pouquinho antes de acontecer. Curta, dê o like, compartilhe esse vídeo, essa oração de hoje com outras pessoas, tá bem? Se você está no Facebook, no Instagram, me siga, se você ainda não segue. Meu irmão e minha irmã, é na graça de Deus que nós recebemos muitas e muitas bênçãos pela nossa fé. Fique em paz, muita luz e misericórdia sobre a sua vida. Que o Senhor sempre te acompanhe. Graças, graças a Deus. Muito obrigado. 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 Obrigado.